Seja bem-vindo ao meu canal, eu estou aqui de Missosa e este é meu canal, deixa like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa like e me siga na minha rede social, lembrando que a minha rede social vai para a transmissão do vídeo, comece a gostar do meu canal, assista, compartilha, comenta e seja bem-vindo ao canal, um beijo para vocês, bom, voltei, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os produtos que eu vou usar na hidratação do meu cabelo, que são produtos novos que eu vou mostrar para vocês que eu estou hidratando o meu cabelo, que por sinal estou gostando bastante, se estiver chegando por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, like, comenta e compartilha e seja bem-vindo também a fazer parte da família, vem comigo irmão, me siga também nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição aqui do vídeo também, me siga no meu Instagram, JaquelineTarvales86, TikTok JaquelineTarvales428 e no Kawai, JaquelineTarvales798, me siga lá, levando que toda a minha rede social vai estar aqui na descrição do vídeo, bom, de produto que eu vou usar, que eu vou usar, que a primeira vez que eu vou usar este produto, não sei se vocês conhecem, mas vou falar para vocês o que é aqui, é o escala, escala 12 em 1, reconstrução e brilho, fios renovados, 12 mais benefícios, esse pote aqui tem 1 kg e é cheiroso, viu? Pesa no cheiro, ó, ele é assim, mas é um produto bem cheiroso, esse aqui é, como é que diz o produto mesmo? Ele diz que você pode usar ele também como, ele é um creme hidratante, com certeza, beleza, ele pode ser usado como, como condicionador, o segundo produto que eu vou mostrar para vocês aqui também no canal, é o shampoo e condicionador da Oxi, da linha com Mari Maria Hair, Vita Glow, cabelos ressecados e enfraquecidos, nutre os fios, prolonga, proporcionando cabelos fortes com brilho, sistema Oxi, duradoura e beleza, tá escrito aqui, ó, o shampoo tem 240 ml e o condicionador também tem 240 ml, eu só não tenho a máscara do produto em si, da linha, porque aqui na minha cidade não tem, e deixa aqui nos comentários também onde é que vocês acham que eu vou achar a máscara de hidratação da Oxi, da linha de Mari Maria que eu tô atrás, mas ainda não achei, então comenta aqui, vocês acham que eu posso achar o coisa, que é a máscara para a linha, enquanto não acham a máscara, o pote é que eu vou usar, esse pote que da escala, eu comprei numa loja aqui na minha cidade, eu paguei acho que 8,99, porque estamos na promoção, e já esses dois aqui, os valores, eu acho que em média, não sei o preço exato que foi falo, agora eu não me lembro, e também acho que a notícia eu joguei fora, bom, eu vou mostrar como é que eu vou fazer hidratação com vocês aqui, então se você estiver chegando por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho, like, comente, compartilha, me siga também nas minhas redes sociais que eu vou estar aqui na descrição do vídeo, vamos hidratar o cabelo? Vem comigo testar esses produtos aqui, e testar aqui, o shampoo com suador eu já testei eles, se eu não me engano, eu já dei aquela, eu testei, o shampoo com suador é bom, agora eu vou ver esse aqui, que ele é 12 em 1, né, 12 em 1 mais benefícios, lembrando que esses produtos não são patrocinados não, tá bem? Poder ser patrocinados, mas não é, foram comprados, e hoje é dia de rotina comigo, então rotina de cuidado, tem esse meu cabelo que tá só pela misericórdia, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação desse cabelo, que está pedindo o quê? Olha, é só situação do cabelo, tá no puro óleo, e hoje é segunda-feira, então vem comigo hidratar esse, esse ônibus aqui, que é o meu cabelo, tá totalmente desidratado, uhum, tá horroroso, então vem comigo hidratar esse cabelo aqui, dá uma vitalidade, um vitagol, pra esse cabelo, que ele precisa de help pra começar a semana com tudo, então vem comigo. Opa, você tá me vendo? Poxa, vocês estavam aí, gente? Poxa! Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, pra ter uma maquina aqui aí, agora eu vou mostrar hidratando meu cabelo, só esse produto, tá bem mesmo? Vamos começar primeiro aqui, começar alcançando o cabelo aqui, e eu já volto com vocês, um segundo. Eu pensei que tava gravando, tava aqui falando na minha hora, mas agora eu vou arrastando aqui o shampoo, esse shampoo que dá pra você aqui, ele tem essa cor aqui, com uma cor no cantor no lugar. Mano, eu tava aqui falando na minha hora, mano, eu tava aqui falando na minha hora, com vocês, na minha hora, e eu vi que a câmera aqui não tava gravando, mas não estava gravando. Mas ainda não acontece, eu tô teado, sei o quanto que eu falo com vocês, que é um pouco que não está gravando. Guilherme, não. Guilherme, isso acontece com a câmera de barulha, viu? Mas o que é o shampoo? É o bambu, o senhor? Não vai esquecer. É, um dia comigo, mas eu não quero, meu amigo, mas eu não quero o cabelo. Agora sim, eu vou botar na tanto que é, um dia comigo, mas eu quero o cabelo. E no caso eu quero, olha o quanto que dá meu cabelo, eu vou botar. Embarachado. Embarachado, e recebado. Eu faço o tratamento do meu cabelo duas vezes por semana. Essas duas vezes por semana, eu faço o tratamento. Olha o tamanho da minha cabelo. Também está muito. E como ele é um dolar, então eu posso fazer. Eu faço uma hidrataçãozinha duas vezes por semana só. Eu faço uma hidrataçãozinha duas vezes por semana. Agora eu vou repassar aqui e já vou. Bom certo, já repassei, tirei o shampoo. Agora levamos com o condicionador. O condicionador, ele é assim também, ó. Agora está gravando, hein? Agora está gravando. Eu vou mostrar muito daqui. Eu vou mostrar muito daqui. Segunda que o shampoo. Vou dar um shampoo. Certo. Certo, o shampoo. Eu vou fazer um shampoo. Eu vou colocar um shampoo por aqui. Eu vou colocar o shampoo por aqui. Eu vou colocar o shampoo por aqui. Cara, eu troco os ricos para você, se não quer eu coloco o mesmo ricos no cabelo do meu E esse aqui que eu vou colocar Ai Agora, agora o cabelo, eu vou deixar o topo da dor agir com alguns cílios E daqui a pouco eu coloco vocês para aplicar a máscara com o cabelo para não se hidratar Corta já Agora vamos para a parte 3 de processo de hidratação Já repartir o confinador Agora eu vou entrar com esse produto que dá escala Que é 12.1 Reconstrução de fios renovados Doze vezes mais benefícios Esse aqui como linha de embalagens A gente tem que colocar ele Que não pode colocar na raiz Que é um termo que tem que aplicar só muito nas pontas Tipo na metade do cabelo Pode Na raiz E é em colher A gente pode aplicar Então eu vou aplicar só nos dedos do meu cabelo Então eu vou aplicar só nos dedos do meu cabelo Eu vou aplicar só nos dedos do meu cabelo Eu vou aplicar só nos dedos do meu cabelo Amanhã E é 12 mais benefícios do meu cabelo Como já falo em balancial Como eu já falo em balancial Vou deixar agir como tem que vir e daqui a pouco vou repassar e na hora que eu vou passar, eu vou só fazer uma gestão. Bom, já tive a ideia de que não quero o meu cabelo durante o banho da Oxx e da Scala, agora vou deixar secar para o seu ambiente e depois eu vou só fazer isso, tá bom? Não, não. Eu fico em estado, olha! Cadê o braço? Ah, eu fico em dois dias! Cadê o que eu tenho? É o que eu tenho bastante que eu tenho de estar, viu? Eu tenho que ficar bem gostoso, e como detalhar este é o meu cabelo, Bom, se você gostou desse glow up No caso, eu vou pedir um minhão Que eu tenho só aqui Deixa o like, se inscreve no canal Ative o menino Deixa o like, comentar e compartilhar E esse foi o que é do meu cabelo de hoje E até os próximos vídeos Tchau